Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de invasãozinha dupla, galerinha, tamo aqui na base, o que? ProGamer, ProGamer 3000, o cara não é só ProGamer, a pessoa dessa base aqui é ProGamer 3000, tá é louco, né pra qualquer ou não, vamos entrar aqui galera que a gente tem invasãozinha dupla pra tá fazendo, e já vai deixando seu like, compartilhando o canal, compartilhando o vídeo comigo, porque a gente vai que vai, vai que vai, vai que vai, e partiu aqui ó, uh, demos de cara com a base, demos de cara com a base, e vamos lá, vamos lá, vamos aqui pra baixo aqui ó, vamos ver o que que tem aqui, vamos ver o que que tem aqui galerinha, porque o trem tá doido, ó já tem uma motoca, já demos de cara com a motoca, é a minha, é a minha, hehehe, minha moto galera, minha moto, ó vamos subir, Vão subir, vão subir, vão subir, vão subir, subir, uh, bateu ó, isso aqui já situação nem foi a sombra, mas eles não vai deixar eu parar aqui, ó, ó, e nem aqui deixou, ó, aqui deixou, hehehe, eles não deixam galera parar na frente da construção, então aqui ó, vamos explodir, vamos que vamos, vamos que vamos, ó, ah, temos três baús aqui, aqui vai ter outra parede, se for, ó, é a parede normal, pareidinha normal, 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 foi pro chão, não tem nada, então é esses três baús aqui que nosso lobo caçador vai pegar galera, vamos aqui ó, vamos, 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 uh, já glockzinha, fita azul, uns trêszinha aqui, né, ó, esses três que eu uso no momento, tá, esses aqui são boas, mas a gente não tá usando muito nessa conta, Então fica ali ó, 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 detona esses bichinhos aí, beleza, beleza, quebre, 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 quebre aqui, quebre aqui, ó, você também não, e aqui, 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 quebre aqui, quebre aqui, quebre aqui, ó, tá, você e você, beleza, é, não, eu falei beleza como se tivesse mais alguma coisa aqui, né, só olhar esse caramba aqui embaixo aqui, que eu não olhei, A gente vai voltar pegando ali o que tiver, tá, vamos aqui ó, 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 vou pegar esses dois negocinhos aqui, então na nossa motoquinha, o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos, vamos voltar com essas machadinhas, tá, e você e você, não, você e você, Vai dar pra pegar aqueles itens todos lá, né, não tinha muita coisa nesses baús, ó, e esse aqui é cartão ali, nem preciso, nem vou pegar, tá, ó, outro cartão ali que eu nem vou pegar, Esse aqui também não vou pegar, então, ó, nem encheu, galera, nem encheu, não, não, sobe na moto ainda, não sobe na moto ainda, não desce daí, desce daí, desce daí, Vou fazer aqui, ó, vou voltar com esses itens pra cá, ó, volto com esses itens pra cá e tá de boa, e aqui, galera, a gente vai lá pra nossa base e tô voltando porque tem invasão de vingança e só não derrapado, Ai, sai da base Galerinha, tamo aqui, ó Uh, invasão de vingança Tem motoca Tem motoca Motoca, motoca, motoca Ih, nem pra subir na minha moto, não Nossa, não quer deixar Não deixa eu sair Beleza, assim, assim, assim Ah, não, peraí Ah tá, porque eu usei um C4 na outra base E não coloquei ali Eita, balta Que a gente vai conseguir pegar a gasolina toda Tá de boa Ó, se tem moto, tem chance de ter coisa boa Tem chance de ter coisas Top Então vamos aqui, ó Coloca aí Coloca, 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 coloca Beleza E vamos aqui, ó Ó, tá de boa, pega o C4 ali Provavelmente a gente vai ter que explodir, tem uma torreta aqui Opa, 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 não quero essa torreta, não Tô fugindo dessa torreta Se eu explodir aqui, o que acontece Vamos explodir aqui Explode aí que o Balta tá entrando Ó Tá bom Vou fugir da torreta Quero que a torreta ali, não Ó, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Fala, fala com ele aqui Abri, fala com ele Abri, ó Balzinho vermelho Balzinho vermelho já me chamou a atenção Balzinho vermelho brilhou, meu Olha, os homens já tão aqui Os homens já tão aqui, velho Você tá doido? Vai, força, 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 fora Beleza Tá, vem outro, vem outro, vem outro Enquanto não vem outro Ó, muito rango aqui, ó Vou pegar a cenourinha aqui Beleza, beleza Tem mais dois baús ali Mas por enquanto Vamos tentar chegar no meio da base aqui Ó Mais baús Mais baús Vamos quebrar isso daqui, ó Ah, acho que eu já invadiu essa base, né A base aqui Que roda aqui, ó Que o Big O me prende Se eu não me engano Um desses baús aqui tem coisa boa Será que é esse último aqui? Será que é esse último? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu vou quebrar essa parede aqui Porque a última vez que eu invadiu essa base Eu fiquei preso aqui, ó Ó Então a gente vai abrir aqui, ó Que na hora que o Big O vir Eu fico preso nessa parede aqui, ó Olha lá O Big O que tava subindo Aqui, eu quebrei O negócio ali Eles já desceram louco, véi Minha coloque vai acabar Que eu já trouxe Se ela gasta Ó, muito kit de cura, galera Muito kit Que eu peguei um aqui, ó Só Que eu já posso precisar Mas eu vou pegar o restante, né Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se tem mais baú Eu nem vou entrar, galera Pra esse meio ali, não Vou ficar só aqui Porque se eu não me engano Um desses baús tem coisa boa Eu não tenho certeza Se é aqui, ó Ou não, né Ou eu posso estar enganado Eu posso estar enganado Será que eu vou achar o ouro, galera Será que eu vou achar coisa top? Ó, gasolina Né, pelo menos a gente achou ali, galera As ataduras, né Pelo menos as ataduras a gente achou Que a gente me deu só porros, né Ó, machadinha aqui Vamos pôr aqui, ó Gastar as que tá aqui, ó Ó, beleza Ó, quebra, quebra, quebra Daqui a pouco tá Daqui a pouco não Já vai vir mais zumbis, né Já vai vir mais zumbis Não, para Para, para de quebrar isso Ó, pilhas Ó, só que agora eu vou ficar sem arma, hein Deixa eu deixar nesses aqui, ó E vou colocar aqui uma machadinha, hein Vamos puxar a machadinha aqui, ó Ó, povinho, povinho, povinho Quem mais, quem mais Quem mais Vem, tô atrasado Vem, vocês tão atrasado Corre, ó Só no corte, só no corte, só no corte Só no corte Só no corte Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Ó, corte eles aí, corte eles aí Aí aqui fica mais difícil, né Assim fica mais difícil Mas a gente vai Ó, ó, tem mais um Achei que tinha acabado Já tava subindo Mas acaba ainda não Beleza Não, nem a porta não, só Só os baús, só os baús Ó, couro Você Cola Filtro Couro ali eu tenho muito Mas é bom É bom, tá Mas eu, quer dizer, na verdade Kit meia socorros Eu também tenho muito Ó, arma Arma, arma Arma, madeira E Vamos quebrar os de baixo Aqui, ó Ó Beleza Não vai dar pra me levar tudo Né Não vai dar pra me levar tudo Deixa eu pegar esse kit Meio socorros aqui, ó Pra gente já encher a moto Eu peguei madeira ali, né Madeira, madeira, madeira Ó, ó, ó Que que é isso? Daqui a pouco ele tá chamando Big One Então vamos aqui, galera Ó, colocar o kit primeiro Socorros Tá A gasolina nem tem mais espaço Ó, vamos pegar essa uma aqui, ó Vai ter que ir Esse cinco galão aí, ó Filha Você E Uma cola Tá Vem você e você E vamos lá pegar o restante, galera Do que tem, ó Quer atirar? Então atira Ih, rapaz Deu 99 Deu 99 Então aqui, ó O que que eu vou fazer aqui? Você, você, você Deixa eu ver aqui, ó Tchau, tchau cenoura Vem cá Ó, fica assim, ó Na verdade, você vem pra cá Tchau, cenoura Ó Deve até ficar com as madeiras aqui, ó Vamos ver o couro Cadê o couro? Não tinha tava, não tinha tava o couro Aqui, ó Madeira eu quero Tá Então, itens de couro Eu tô com muitos na minha base Tô com muitos Vou tirar esses aqui, ó Vou colocar esses aqui E tá de boa E fica assim, galera Basezinha sensacional Ou que, se eu não me engano Tinha mais coisa top nessa base Só que, infelizmente A gente não encontrou Ih, você gostou? Deixa o like Eu sou balto de vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Obrigado por assistir E agora eu vou deixar o próximo vídeo